E aí pessoal, acabaram de receber aqui o headphone da Bezos Esse modelo D02 Pro Comprei ele pelo AliExpress Pra tá testando a qualidade, tava precisando de um fonezinho Nunca testei headphone dessa marca Mas eu sei que é uma marca conhecida Principalmente aí na parte de cabeamento e carregadores Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu acabei de receber e-mail Tô tirando aqui Demorou mais ou menos 15 dias só, achei que fosse muito mais Já teve época que eu comprei eletrônicos no AliExpress Demorava mais de dois meses, tá? Então dessa vez aqui foi bem rápido Vou dar uma pausa aqui que eu vou tá tirando aí da caixa Então a caixinha dele é até bem embaladinha, tá? Veio aqui, veio com uma campinha Uma campinha, tudo direitinho Aqui ó, o cabo USB pra USB-C Porque ele é recarregável E também vem aqui o P2-P2 Também dá pra usar ele com fio, né? E aqui o carinho, lembrando que veio aqui os encaixes Vem os adesivos também, não esperava E aqui o carinho, bem grandinho Material parece ser um plástico de boa qualidade Parece Então vamos testar Embora ó, bem flexível pelo que eu tô vendo Aqui é o colchoado Espero que não desgaste, né? É bom sempre colocar uma camadinha bem fina De hidratante Hidratante corporal mesmo Quando é esse material aqui Já tive um do PS3, PS4 Que desgastava bastante, tá? E é isso, ó Aqui na parte de baixo Botão liga, desliga Carregador Botão de volume, pareamento E vamos testar, né, galera? Vamos testar Vocês vão interagindo aí E eu vou respondendo Claro que os primeiros dias ainda Não vou dar retorno A não ser que seja alguma coisa bem óbvia, né? Mas é isso aí Lembrando que esse aqui é o modelo D02 Pro Em coque É isso aí Então, valeu E até mais